Graça e paz, Pibi Penha, bom dia! Bom dia! É, deu pra ouvir, né? Obrigada. Graça e paz, bom dia! Ah é, agora ficou mais forte. Mas é isso mesmo, a partir desta compreensão, nós entendemos que a área serviço, ela é uma área ministerial da Pibi Penha, mas é a área em que você também pode fazer parte. E é muito bom poder compartilhar sobre isso com você hoje pela manhã. O serviço, ele é um dos valores da igreja e é o valor estratégico que auxilia cada cristão a se engajar no reino e na igreja. Quando nós entendemos essa compreensão, temos essa compreensão do valor serviço dentro dessa visão que ele está como um dos valores para dentro, entendemos a importância de cooperar, não apenas para que a igreja cresça, mas para que a igreja ela cresça, exercendo e justificando o motivo da sua existência. O serviço, né? Todos receberam esse material lindo, produzido em parceria com a nossa equipe top de comunicação. E aqui você tem algumas informações específicas sobre o serviço na igreja, para depois você olhar, refletir também. E o que é o serviço? É justamente o valor que vai nos desafiar a uma atitude prática de doação pessoal. Esse? Beleza. Vai nos desafiar a uma atitude prática de doação pessoal. Então o serviço, ele não é para um grupo seleto de cristãos, ele não é para alguns. Você cristão, que é um servo de Jesus, você é convidado a servir. E aqui o que nós fazemos, nós não fazemos como voluntários, nós fazemos como servos, que vai muito além. Você tem as suas habilidades pessoais, você tem as suas aptidões pessoais, mas você também tem dons, dados pelo Espírito Santo. E esses dons, eles foram concedidos justamente para que você possa cooperar, não num projeto da igreja, não para a liderança da igreja, ou não um projeto de alguém, mas para que você possa exercê-los num grande projeto do Senhor Jesus, no reino de Deus, através da cooperação junto com a igreja. Então não é um trabalho, não é uma atividade, não é um voluntariado. O serviço, nós entendemos biblicamente, que é um privilégio. Quando você coloca a sua vida à disposição do Senhor, através da igreja, dos projetos que a igreja vem a desenvolver, você tem o privilégio de cooperar. E isso, definitivamente, não tem preço. Então, a área de serviço, ela está aqui na Pibipenha, organizada em três grandes ações. São três grandes frentes, três grandes objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo da captação. Pode passar. Então nós temos a captação, o que é isso dentro da área de serviço? É justamente o objetivo em que vai ajudar você, membro da Pibipenha, a se encontrar na igreja. Quando você olha as áreas, as redes, os conselhos, tudo que a igreja está desenvolvendo, os projetos que a igreja tem, qual é o que está de acordo com o seu perfil? Com os seus dons, com as suas habilidades, com aquilo que você gosta de fazer. Então, aqui na captação, a gente vai te dar todas as orientações, orientações, talvez você olhe assim, nossa, a igreja tem tanta coisa, onde eu posso me encaixar? É através desse grande objetivo de captação da área de serviço, que a gente vai te ajudar a se encontrar. Mas temos um outro objetivo, que é o objetivo da capacitação. Que não é apenas trazer você para servir, mas nós queremos te ajudar a servir com uma maior qualidade. Então, através da capacitação, a área de serviço, ela vai ajudar cada servo, cada equipe, a desenvolver melhor, a sua atividade, o seu serviço. E nós temos também o objetivo do cuidado, porque você é importante. Cada um é importante aqui. Então, aquilo que você faz também é importante. Nós queremos cuidar igualmente de cada servo. PIB Penha hoje, na área de captação, nós temos, a partir de hoje, pode passar? Pode passar. Essa equipe de produção é top, né gente? Nós temos, a partir de hoje, o CAIS. O que é isso? Como que vai funcionar isso? Se você quer saber o que tem, por exemplo, na área de adoração. Ah, eu quero conhecer mais, eu acho que eu tenho afinidade com essa área, eu quero conhecer, saber o que tem. Como que eu posso me envolver? Quais são os caminhos que eu posso trilhar para cooperar na área de adoração, para servir junto com a equipe de adoração? Então, você envia o e-mail para o CAIS PIB Penha que a gente vai te responder. A gente vai marcar, a gente vai conversar, explicar, tirar as suas dúvidas e te ajudar a se encaixar. Mas nós temos também o programa Servo. E o que é esse programa Servo? Gente, a PIB Penha tem uma disciplina, tem um curso, que é o curso de dons espirituais e o serviço cristão. Quem aqui ainda não fez esse curso? Olha, você está formalmente convidado e oficialmente convidado a fazer essa disciplina, esse curso. Nesse curso, o que você vai ver? Tem gente que olha e fala assim, a disciplina, o curso de dons espirituais e de serviço cristão. Aí pensa assim, ah, eu vou lá só para fazer o teste de dons. Não é isso? Você faz o teste de dons tão bem. Mas é nesse curso que você vai descobrir qual é o seu temperamento. Quais são as suas habilidades pessoais? Qual é a sua paixão de vida? Qual o público que você mais se identifica para trabalhar? Você gosta mais de trabalhar em uma equipe grande ou em uma equipe pequena? Você é uma pessoa mais ligada a tarefas ou uma pessoa mais ligada a pessoas? Como que funciona isso? Então, olha quanta coisa a gente vê nesse curso. E esse curso, ele vai deixar claro para a gente qual é o estilo pessoal de cada um. Essas experiências de vida, nada é aleatório e nada é por acaso. Então, quando a gente começa a linkar as nossas experiências com as nossas aptidões, a gente começa a ter um vislumbre maior do nosso perfil. Os recursos dados pelo Espírito Santo, que são os dons espirituais, as virtudes, que são as suas habilidades e competências naturais. E ao final desse curso, nós identificamos o perfil de servo de cada um e temos a orientação ministerial. O que é isso? De acordo com esse perfil, qual é a área, qual é a rede, qual é a equipe da PIB Penha que olha que vai se encaixar perfeitamente. Tem um lugar específico para você. Então, você que não fez esse curso ainda, um convite aqui, formal e oficial, se inscreva nesse curso, que inclusive, hoje, a gente já vai abrir a pré-matrícula. Aí você diz, ah, mas eu já sirvo em outras áreas, no domingo eu não consigo fazer. Não tem problema. Ele é presencial, mas também temos turmas online. Isso, hoje, nós oferecemos na área de captação, que é a forma como a área de serviço vai te ajudar a se encontrar na igreja, no serviço, aproveitando a oportunidade que você tem de engajar-se no reino de Deus através da igreja, utilizando os seus dons, mas também todas as suas habilidades e competências pessoais. Nós temos também na área de capacitação, para você que já faz parte de alguma equipe da PIB Penha, nós temos a EBD. Aí você fala, ah, mas eu sei que a PIB Penha tem EBD, e que bom que você sabe, mas, não sei se você sabe, que a EBD, ela tem um eixo ministerial. A nossa matriz de EBD, ela tem alguns eixos, então nós temos discipulado, teológico, enfim, e temos um eixo ministerial. Essas disciplinas que são oferecidas no eixo ministerial, elas são com o objetivo de ajudar a você que já faz parte de alguma equipe, a você que já tem contribuído de cooperado na PIB Penha, porque são cursos oferecidos para aprimorar o serviço cristão, para te ajudar no exercício do seu ministério aqui na PIB Penha. E, para o cuidado, nós temos o Celebrando Restauração. Gente, o CR, ele acontece aqui toda quarta-feira, e você pode procurar mais informações com o pastor Paulo Macedo, com a Elisângela, né? Mas é exatamente esse lugar de cuidado. É um programa estruturado onde nós vamos nos envolvendo e desenvolvendo, aproveitando e recebendo aí, sendo aperfeiçoados com a restauração em Jesus Cristo. A área de serviço da PIB Penha hoje, ela tem esses três grandes objetivos. Captação, capacitação e cuidado. Pode passar. E daí nós temos os valores. Os valores do serviço cristão. Esses valores não foram aleatórios, eles estão fundamentados nos textos que nós temos de Atos, nas referências que nós temos em Timóteo. E nós destacamos para a nossa comunidade eclesiástica, primeiro, a intimidade com Deus. E esse valor, a gente vai desenvolver através de uma vida devocional de leitura da Bíblia, da oração, de intimidade, de busca e de aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Entendendo onde Ele quer que sirvamos e como Ele quer que sirvamos. Como Ele quer que façamos cada coisa que viemos a desenvolver. A integridade que vem justamente alinhado aí com a proposta do CR também, de vivenciarmos essa restauração em Jesus Cristo. a generosidade entendendo que como servos de Cristo nós temos a responsabilidade e o privilégio de contribuir com aquilo que nós recebemos. Deus dá a nós para dar através de nós. É isso mesmo. O compromisso que também é um dos valores do serviço cristão. E aqui nós vamos exercer o serviço, as nossas atividades com alegria, responsabilidade, com excelência, porque não é para uma instituição, não é uma organização, estamos fazendo para quem? Para o Senhor. E Ele merece melhor. E sempre um coração ensinável. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor diariamente. E ninguém sabe de tudo. Então nessa caminhada a gente vai aprendendo uns com os outros. E graças ao Senhor pela liderança que temos. Então podemos aprender, crescer aprendendo com a nossa liderança e no exercício do serviço aprender também uns com os outros. E olha só, a partir de hoje, pode passar, você já pode entrar e fazer contato com a gente, você tem alguma dúvida, você quer saber mais sobre como funciona cada área ou rede, você tem alguma curiosidade, você quer saber a quem você pode procurar para se envolver em determinada equipe, em determinado grupo, você que recebeu o material, você tem um QR Code aqui, tá? E nós vamos ajudar você que ainda não está engajado em alguma atividade na PIVP, a gente vai te ajudar. Não perca essa oportunidade porque é um privilégio. Então você pode colocar aqui no QR Code, vai aparecer para você duas opções, as duas primeiras opções. A primeira é o seguinte, quem já faz parte de alguma equipe, ou escola bíblica, ou de alguma área, ou de alguma rede, ou de algum conselho, quem já faz parte de alguma equipe, vai clicar lá, já sirvo, ou seja, já coopero, já estou engajado. E você vai responder algumas perguntas para a gente ali, para a gente saber qual é a equipe que você serve, há quanto tempo você serve e de que forma a área de serviço pode te ajudar mais e melhor nesse processo do serviço. E você que não está engajado ainda em alguma equipe, você vai colocar lá, quero servir. E vão aparecer para você algumas opções de equipes que estão com oportunidades esperando você. E você pode colocar, a gente vai fazer o contato com você e a gente vai estar aproximando você dessa equipe ou talvez nesse processo você se redescubra e fala acho que eu vou querer uma outra equipe, eu vi meu perfil, acho que eu vou me encaixar melhor em outro lugar. Mas é esse o processo. E para você que não fez ainda o curso de dons, tem aí a pré-inscrição. Então você pode ver se você já coopera, por exemplo, aos domingos e fala, domingo eu não posso participar. Então marca a opção online. Mas não deixe de fazer esse curso, não deixe de fazer de ter essa oportunidade de passar por essa experiência onde a gente vai te ajudar a ver o seu perfil de servo e o que que tem, qual é a área, qual é a rede, qual é a equipe que melhor se aproxima, que mais se aproxima de você. Tá? Então servir, minha gente, não é um trabalho. E aqui não é um chamado, olha, vamos trabalhar na Pibipenha. Não é isso. Mas estamos colocando para você uma oportunidade ímpar. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e cooperamos para o seu reino, nós vemos o extraordinário acontecer no reino de Deus e nas nossas vidas. Amém, Pastor Victor? Amém, minha gente? Deus abençoe. agradeceria. Amém. Amém. Obrigado.